Olha aí, meu povo, eu tô triste. Tô muito triste, pessoal, porque eu cheguei aqui hoje, era pra mim ter colocado os sacos, ensacados, ensacado as minhas... A mim o quê? Ah, meu Deus do céu. É, povo, é as minhas graviolas. E eu cheguei aqui hoje, eu acho que eu não vou colher graviola boa, porque eu vi um ponto preto em cada uma. E eu acho que eu não ensaquei, né? Não tive tempo. Mas fazer o quê, né? Tem bicho. Eu tô vendo aqui, ó. Ó, eu não sei nem se é bicho, mas que tá furada, tá. Eu vou mostrar pra vocês, porque eu não vou aproveitar mesmo. Olha aí. Olha aqui. O tamanho. Resolveram se desenvolver. Junto com ela veio os bichos. Olha como tá. Olha aqui. Olha aqui. Essa aqui também já tá furada, cadê ela? Ó, furada. Furada. Aquela ali não vi, não. Tem três aí. Mas eu vou... Se der tempo, antes que eu chegar aqui, também não posso nem... Nem, nem... Agora, olha aqui. Eu não posso nem achar ruim. Fazer o quê, né? Olha aí. Vocês estão vendo essa aí furada? Todas. Eu achei um furo dessa aí. Menos. Olha qual. Todas vingaram. Olha. Resolveram. Tá por aqui. Aí. Tá vendo por aí, meu povo. Sai da frente, galho. Olha aqui. Resolveram a sair. Aqui outra. Não, aqui tem até duas, ó. Aqui outra. Maior ainda do que aquela ali. Ó. Essa aqui ainda não tá... Tá furada também, ó. Eu acho. Tô vendo um ponto ali. Se não tiver furada até eu chegar aqui... Amém. Aqui, essa aqui, ó. Aqui, ó. Olha o furo. Essa aqui tá no baixo. Dá pra gente ver. Não tá furada, não. Ela tá machucada. Aqui, ó. Tá vendo? Nem sabia que era assim a fruta. Olha aqui. Vocês acham? Isso aqui não é furo, não, ó. É onde ela se polinizou. É onde ela se polinizou. Olha ali, ó. Olha lá. A sacolinha tá de pendurada e a fruta tá de fora. Aqui. Furada. Daqui eu tô vendo. É longe, mas tá furada, ó. Olha. Essa daí que vocês estão vendo. Deixa eu ver se eu mostro daqui. Porque eu tenho certeza. Se tá furada, olha aí. Tá furada aí, ó. Toda no alto, furada. E acho que tá no baixo, furada também. É isso aí, pessoal. Não cuidei. Por falta de tempo. E agora, não sei quando é que eu também venho. Sabe por quê? Porque o médico pediu pra minha nora ficar de repouso. Ela fez uma ultrassom lá. Pra ver se o bebê está totalmente bem. O bebê está bem. Mas ela tá precisando de repouso. Olha aqui. Duas novinhas. Quem sabe eu chego a tempo de salvar pelo menos uma. Fazer o quê, né? É a lei da sobrevivência. Valeu, meu povo. Dá um like aí. Pelo menos pra ver. Não like aí, povo. Minhas coisas estão ali. Minhas tralhas. Acabei de descer e passei aqui. Pra mostrar pra vocês que da outra vez eu não mostrei. A minha nora falou que você devia ter mostrado. Porque eles estão acompanhando. Então, me desculpa. Eu perdi a noção do tempo. E eu espero que vocês entendam. Eu que ia plantar logo a pitaia. Não consegui. Estou esperando Deus me determinar o tempo. Quando ele falar vá, eu vou. Eu já estou deixando um monte de tralha aqui. Comida. Para que a hora que eu puder vir. Não também sobrecarregar a minha nora. E vir de ônibus. Que aí eu não preciso estar trazendo peso. A comida já tá aqui. Opa! Né, meu povo? Aí, um beijo pra vocês. E aqui. Deixa eu mostrar aqui também. Vou virar aqui. Eu vou mostrar aqui. O que eu tô tirando. Tá aí, ó. Vou mostrar aqui mesmo. Antes de chegar pra lá. Que eu já tô indo embora. Ainda faltou uma erva que eu tenho que pegar na beira do rio. Vou mostrar aqui. Só pra adiantar aqui o meu caminho. Isso aqui é pra mim fazer. Eu vou fazer isso aqui. É. Supositório. Aqui. Eu vou fazer supositório. Esse aqui é outra coisa. Eu peguei bastante. Bastante não. Vou ter que voltar pra pegar, né? Porque isso aqui é bem com as quatro pessoas. Ou se der mais. Mas aí eu divido pra ninguém ficar sem. É, é, é. Isso aqui é quebra-pedra. Tem, eu tenho, é a que tá mais na época. Porque são quatro tipos de pedra. Eu conheço quatro tipos de quebra-pedra. E tem com a rasteira, né? Mais a rasteira, porque isso aqui é por rinche. E eu tomo também direto. Eu tomo isso com chapéu de couro. Eu vou mostrar. Eu peguei com chapéu de couro também. Eu peguei e colhi. Eu vou mostrar dentro da sacola aqui. Peraí, deixa eu abrir. É que eu colhi tomate de... Do mato? Tomato. Do mato não, né? Colhi tomate. E colhi isso que tá aqui. A flor de abóbora. Pra mim comer. É muito bom pra anemia. E excelente pra imunidade, né? E pra outras coisas. Isso aqui também se usa pra dor de ouvido. Pra fazer o óleo, né? E esquenta lá com óleo. Espreme assim no ouvido. E para a dor de ouvido, né? E outras coisas. E eu vou mostrar pra vocês daqui. Peraí. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar ali. Ainda tem esse aqui. O outro aqui fazendo barulho. Caio. Se tiro de um, meu povo. Aí pego o outro. Fazer o quê? É caminhão do lixo. Eu peguei esse aqui. Chapéu de couro. Esse aqui eu peguei lá no mato. Na beira da estrada. Tem uma água lá. Que tem muito. E tem aqui. Esse que tá aqui. Tá nascendo aqui. Olha onde tá nascendo. Aqui a gente some um pouquinho. Aí, ó. Até. Eu esqueci o nome disso aqui. Eu vou lembrar. Esse aqui é trançagem, meu povo. É trançagem isso aí. E tem muitas coisas aqui, ó. Ah, não tem como eu não gravar sem barulho. É impossível, mas... Aí. Aqui tá entrando dentro de casa. As sementinhas que vai caindo por aí. Aí, o tempo que eu tô aqui, ó. Olha aí como é que tá entrando aí, ó. Ó. Ah, como é que tá o mamão. Se eu... Nem chuva eu preciso tomar. Pra tirar mamão. Olha onde que tá nascendo o mamão. Olha o pé ali. Também amassou até o... O cano que sai água. Vou ter que cortar. Agora eu quero mostrar aqui um... Uma vagem que tem aqui. Eu esqueci o nome. Mas, mesmo assim, com esse barulho, eu vou mostrar pra vocês. O importante é a minha voz sair, né, meu povo? Isso que tá aqui, pessoal. Que vocês estão vendo as florinhas aí. As flores. É... É deliciosa pra comer. Tão deliciosa que eu vou pegar aquela ali pra me levar. Que é... Ela é... Eu acho gostosa. Muito saborosa. Ó. Vocês conhecem? Eu esqueci o nome. Mas eu quero mostrar pra vocês enquanto tem. Porque... Caiu aqui a semente. Onde cai a semente aqui, ó. E isso que tá aqui... Tá dando por cima da grama. Um tempo que eu tô sem fazer grama. Sem cortar a grama. Mas o menino que tá cortando grama ali... Ele destrói tudo. Mas eu vou chamar ele pra cortar aqui. Ele corta tudo que tem pela frente. Mas ele é gente boa. Se não, eu não ia trazer ele de volta. Então, isso aqui... Eu vou picar junto com a novinha assim. Que é uma delícia. Eu vou picar junto com a... A flor de abóbora. Olha como é que tá. Quando eu voltar, tá ali. Um monte pra me comer. Vou ter que tirar isso daqui porque ele vai cortar, né? Olha. Picão. Entendeu? Mas desculpa aí, tá, pessoal? O barulho aí... Mas é de trabalhador, tá? Roça é assim mesmo. Tá vendo até a... O quiabo, não. O chuchu de vento é onde trepou, ó. Subiu aqui, ó. Não teve barreira. Olha onde ele subiu. Agora, onde que tá aqui, ó. Quase dentro de casa. Olha. Entendeu? Olha aí. Como eu vou fazer? Nada. Eu vou obrigar? Não. Vou ficar triste? Não. Isso é coisa de roça e é coisa de Deus, né? Muita coisa pra colher. Mas fazer o quê? Uma criança que tá em jogo. Eu prefiro jogar com a criança. Eita, povo de Deus. Aleluia. Um joia aí, pessoal. Agora eu desligo. Vou desligar o vídeo. O rapaz também diz. Dá uma pausa lá. Ah, Senhor da Glória. Aleluia.